Deus será fruto para te matar o leão e o muço, e esse que esteve em ser conciso, será que eu contei, pois desafiou os exércitos do Deus Filho, o Senhor que me livrou das carvas do leão e das carvas do muço, me livrará das chaves desse Espírito. Vamos ver o capítulo 37 de novo, diga o Senhor que me livrou das carvas do leão e das carvas do muço, me livrará das mãos desse Filho Espírito. E assim por um parqueiro com o 5º, enquanto isso, o Filho Espírito com o seu escondeiro à frente, diga o escondeiro à frente.